As regras para identificação de passageiros no Brasil ficaram mais simples. Uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, definiu novos critérios para facilitar a vida de quem está viajando de ônibus ou de trem. As novas regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres já estão valendo. Antes dessa resolução, não havia uma lista de documentos específicos que poderiam ser apresentados na hora do embarque. Pela resolução, para viagens de adultos e adolescentes brasileiros, são aceitos documentos como carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte ou carteira de trabalho. No caso de viagens com crianças, é necessário apresentar a carteira de identidade, o passaporte ou a certidão de nascimento do menor. Além de tornar obrigatório o procedimento de identificação que já era adotado muitas vezes na prática, as normas da NTT trazem novidades. Antes da resolução, a identificação de passageiros somente poderia ser feita por meio de apresentação de documentos originais. Agora, para viagens dentro do Brasil, são aceitas cópias autenticadas em cartório. Outra mudança beneficia quem teve documentos roubados. Antes, não havia a previsão de apresentação de boletim de ocorrência como forma de justificar a ausência do documento. Isso agora é permitido, desde que o boletim de ocorrência tenha sido emitido há menos de 30 dias. As novas regras ainda contemplam o transporte ferroviário interestadual e internacional de passageiros. Antes, as normas sobre identificação eram restritas ao transporte rodoviário. Ficou mais fácil, mais tranquilo, mais fácil de você poder ir e vir, tranquilamente. Porque antigamente você perdia o documento e não tinha como falar a respeito sobre isso. Hoje não, você já apresenta uma certidão, não uma certidão não, um xerco, né? Então, assim, hoje está mais fácil, mais tranquilo. Uma cópia de um documento autenticado tem um valor real. E se isso não fosse possível, eu acho também, eu acredito que seria um transtorno. Ou ter uma dificuldade a mais para o passageiro, a pessoa que vai viajar. Pode acontecer com a gente, né? Perder um documento e vai perder uma viagem por conta disso?